O que veste neste mundo condecorado? Talvez aprecies elegante e formoso. Foras do teu ventre e a força do escuro. Encontrado e conhecido pelo mar no extremo. É noite tenebrosa e silenciosa. Durante o dia em olhar para o seu escuro. Oh meu corpo verde! Aparecies durante a época na selva ligante. Cegaste em rir no teu reino doce. Comias e sobravas da tua colheita quando era verdade. Nem mais de cinco. Oh meu corpo! Em querer somar de mim, nasceu um caim. Vim da geração ruim. No tempo das hênese, perdi o jardim. Para que o meu corpo não habite o purgatório! Vieram-se os senadores do reino. Abriu os olhos e o ouvido descendo das nuvens. Era para rir e chorar. Não conseguia olhar. Virou uma masia. A era era da santidade. Oi? O que era o olho do rir. Vim? Vai o rolar. Vim? 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 Não conseguia olhar.